Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço, mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço só por balançar Balanço às vezes por querer Balanço só pra me amostrar Balanço pra sobreviver Botei tudo na balança, amor Tô fechada pra balanço Desde os tempos de criança Só ponho a mão onde eu alcanço Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço pra te acompanhar Na rede só eu e você Sem hora pra se acordar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço 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 o mundo Balanço pra te acompanhar Na rede só eu e você Sem hora pra te acompanhar Sem hora pra se acordar E se você não vacilar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Esse que é um jeito, ele é de outro Parece que é assim Mas é assim, ó Entendeu? Você põe aqui É, ele é curioso Eu não sou desse seu jogo De fingir fogo e sumir De tingir lábio e latir Pra ferir o meu sossego Eu não tenho esse seu jeito Que suspira com tesão Mas se perde a tensão Rasga a palavra e me atira Minha boca é vou livre Pra quem gosta de aventura Canto e deixo tudo arder Vê se me quer, criatura Só essa vez que se vive Desata os nós do caminho Vivamos dessa mistura Ou insiste na gastura Desse seu redemoinho Amante de brindadeira Que só quer fazer barulho Não vem pro meu corpo, pão É noite de sexta-feira Chama o caminhão do entulho Proza na cerveja Rasga na peleja Poeira no ar Prosa na cerveja, rasga na peleja, poeira no ar Prosa na cerveja, rasga na peleja, poeira no ar Prosa na cerveja, rasga na peleja, poeira no ar Eu não sou desse seu jogo de fingir fogo e sumir De tingir lábio e latir pra ferir o meu sossego Eu não tenho esse seu jeito que suspira com tesão Mas se perde a tensão, rasga a palavra e me atira Minha boca é gol livre pra quem gosta de aventura Canto e deixo tudo arder, vê se me quer criatura Só essa vez que se vive, desata os nós do caminho Vivamos dessa mistura, ou insiste na gastura Desse seu redemoinho Amante de britadeira, que só quer fazer barulho Não vem pro meu corpo bar É noite de sexta-feira Chamo o caminhão do entulho Prosa na cerveja, rasga na peleja, poeira no ar Prosa na cerveja, rasga na peleja, poeira no ar Rasga na cerveja, rasga na peleja, poeira do ar É do umbigo pra baixo, é do umbigo pra baixo É que eu não tô mais aguentando o lugar que tá coçando É do umbigo pra baixo, é do umbigo pra baixo Mané, é do umbigo pra baixo É que eu não tô mais aguentando o lugar que tá coçando É do umbigo pra baixo A Maria chegou no mato, com coceiro e com fadiga Orguei-te em carrapato, mordendo sua barriga A Maria chamou Mané, querendo o socorro dele Olha aqui onde é que é, olha aqui onde é que é Ela dizia pra ele É do umbigo pra baixo, é do umbigo pra baixo É que eu não tô mais aguentando o lugar que tá coçando É do umbigo pra baixo É do umbigo pra baixo, Mané, é do umbigo pra baixo É que eu não tô mais aguentando o lugar que tá coçando É do umbigo pra baixo Ela gira os meus sentidos Eu tonta, tremo a linha Se dou uma encostadinha Já é meu seu destino Ai, 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 ai É tudo o que digo Ai, 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 ai É tudo o que digo Nem danada dá risada Que derrete os meus ouvidos Pega o tempo e dá dentada A boca soprando braça Ai, 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 ai Vai acabando comigo Celebro o amor Que dança em ritual Que pensa em bola e bola E mesmo no virtual Esquenta no raro e rola Faço bem e faço mal Celebro o amor A festa no meio da rua Em noite de estrela d'alba Esse amor me deixa a rua É reza que tudo salva Ela gira os meus sentidos Eu tonta, tremo a linha Se dou uma encostadinha Já é meu seu vestido Ai, 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 ai É tudo o que digo Ai, 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 ai É tudo o que digo Nem danada dá risada Que derrete os meus ouvidos Pega o tempo e dá dentada A boca soprando braça Ai, 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 ai Vai acabando comigo Celebro o amor Que dança em ritual Que pensa em bola e bola E mesmo no virtual Esquenta no raro e rola Que pensa em bola E mesmo no virtual Celebro o amor A festa no meio da rua Em noite de estrela d'alba Esse amor me deixa a rua É reza que tudo salva Seria o ser dançom É muito lindo tocar mesmo, né? Ah, é? Em 1902. Uma música chamada Isto, tá bom? Eu tô mentira, eu tô mentira. Aí, tipo, comecei a entrar no lugar. Então, vamos nessa? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Ah, bora. Tá bom. É... Eu tô crescendo. Vamos tentar ajudar, né? É o que eu acho que é foda disso. É... 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 No coito das araras, quem passa por lá não para. É... No coito das araras, tudo tá como sempre foi. É... 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 Foi no coito das araras É o araçá das almas O Zé que cantava É o sete casacas É a sombra do touro Pera o babaião É a sombra do touro Timbor na sertão Ainda trago na boca, nos olhos A visão da tua imagem Despenteada sorrindo Correndo pela rodagem Meia distância, meia légua Légua e meia No fim apanhei, restou a peia Légua e meia Você correndo pela rodagem Légua e meia No fim apanhei, restou a peia Légua e meia Légua e meia Não tem lua E faça você passar por mim Não tem cheiro de flor Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Tô doido de dengo pra te ter Eu só quero um pouquinho de amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Não tem lua Que faça você me amar Não tem lua Não tem lua Que faça você passar por mim Não tem cheiro de flor Nem perfume de amor Não tem lua, não Não tem lua Menina do mar Menina do mar Menina do mar Menina do mar Eu tô doido de dengo pra te ter Eu só quero um pouquinho de amar Mas se a vida me leva no calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Menina do mar Menina do mar Menina me leva Menina do mar Menina do mar Sou filho da terra Não tem lua Que faça você me amar Eu já tô amando mesmo Ah, eu não tenho mais Tem lua, tem lua Tá de boa Ai, de novo Temos? Aham A sombra que me move Também me ilumina Me leve nos cabelos Me lave na piscina De cada ponto claro Cometa que cai no mar De cada cor diferente Que tem de me clarear É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã O pelo do cavalo O vento pela crina O hábito no olho Veneno, lamparina Debaixo de sete quedas Querendo me levantar Debaixo do teu cabelo A fonte de se banhar É ouro que vai pingar Na prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã A sombra que me move Também me ilumina Me leve nos cabelos Me lave na piscina De cada ponto claro Cometa que cai no mar De cada cor diferente Que tem de me clarear É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã O pelo do cavalo O vento pela crina O hábito no olho Veneno, lamparina Debaixo de sete quedas Querendo me levantar Debaixo do teu cabelo A fonte de se banhar É ouro que vai pingar Na prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã É ouro que vai pingar Na prata do camelô É noite do meu amor 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 O que seria uma voz de nordestina? Eu conheci uma pessoa nefasta Venenosa até dizer basta Cascavel de pele que não desgasta Quem chega perto sente o cheiro e se afasta O pensamento dessa pessoa nefasta Como um gás laranja se alastra Não faz sentido cruel e feio Mas tá fazendo tiro explodir pela culatra Diz que é do povo essa pessoa nefasta E cheia de nojo, mente mais a canastra Nada de novo em filme, diz madrasta E se eu desaprovo pedrada de entusiasta Vem me atacar Que quando eu canto milhões se juntam pra cantar Vem se assumir Que é o canto de peito aberto que é certo Esse mal vai sumir Vem me abraçar, vem se amassa Cuide, vem dançar Vem falar, se esfregar, se perder, libertar Em toda forma de amor Há motivo pra gente lutar O coração na canção Grita que assim não dá não Tradição, mutação, vida e evolução O frivião que não deixa Se aguentar O pensamento dessa pessoa nefasta Como um gás laranja se alastra Não faz sentido cruel e feio Mas tá fazendo tiro explodir pela culatra Diz que é do povo essa pessoa nefasta E cheia de nojo, mente mais a canastra Nada de novo em filme, diz madrasta Pedrada de entusiasta Vem me atacar Que quando eu canto milhões se juntam pra cantar Vem se assumir Que é o canto de peito aberto que é certo Esse mal vai sumir Vem me abraçar, vem se amassa Cuide, vem dançar Vem falar, se esfregar, se perder, libertar Em toda forma de amor Há motivo pra gente lutar O coração na canção Grita que assim não dá não Tradição, mutação, vida e evolução O frivião que não deixa Se aguentar Tchau, 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 tchau Ah, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.